O BNDES está lançando o ECO11, um fundo de investimento em empresas brasileiras que divulgam suas emissões de CO2. É sua oportunidade de investir e ajudar a preservar o planeta. Reservas até 4 de junho. Saiba mais em bndes.gov.br barra ECO11. ECO11, o seu investimento consciente. Este investimento envolve riscos. Leia o prospecto e o regulamento antes de aceitar a oferta. Em especial, a seção Fatores de Riscos. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.